Trechos do Sermão do Profeta Elias, de Leonardo Revenhill. E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os ombros singidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Hoje em dia, nossos profetas usam ternos da Brooks Brothers e fazem o penteado com, como se chama mesmo, consecador. E eles usam aqueles anéis enormes e tem todo o estrelismo. E eis aqui um homenzinho que fez uma nação inteira tremer. Eu fico um pouco hostil com diáconos e pastores, sempre se lamentando e reclamando das escolas bíblicas. Mas eu vou na casa deles e nunca vejo a Bíblia aberta nem uma vez por semana. E alguns de vocês vêm de casa de pastores, eles não pegam a Bíblia todos os dias para ler na mesa, não é mesmo? Então por que jogar pedra nos russos ou qualquer outro? O juízo deve começar na casa de Deus. Como diz uma antiga canção, não é meu irmão, não é minha irmã, sou eu, Deus, que preciso orar. Mas atualmente a maioria dos pregadores são estúpidos. Eles conseguem fazer piadas pouco antes de ir pregar. Eu vou dizer o segredo de pregar. Não o que eu tenha encontrado. Eu só redescobri na palavra de Deus. E isso não significa que na primeira vez que você se levanta, você descobre que seus joelhos são bem amigos, batendo juntos. Não significa esse tipo de tremor, mas o tremor da incrível tarefa de representar um Deus santo num mundo profano. Então é Pedro que fala deles pregando com o Espírito Santo enviado do céu. Jesus era o Filho de Deus desde o momento em que ele deixou o ventre de sua mãe, mas ele não pregou antes de ser ungido. Ele se levantou e leu as Escrituras quando ele tinha 12 anos de idade na sinagoga, mas ele nunca pregou. Mas como esses caras ousam pregar só porque tem um pedaço de papel pregado na parede, com mais ou menos 10 por 18 polegadas de tamanho, dizendo que eles foram ordenados? Não há nenhum homem na Terra que pode ordenar a outro homem para o ministério. Só há uma ordenação. As pessoas dizem às vezes, sabe, aqueles homens do cenáculo não foram ordenados, mas é aí que você se engana. Eles foram ordenados, sim. Porque Jesus diz em João 15 e 16, eu vos ordenei. Essa é a única ordenação, a ordenação das mãos furadas. Não a ordenação das mãos bem cuidadas, as unhas bem feitas, de um bispo ou outro qualquer. Não é incrível como 120 homens do cenáculo puderam virar uma cidade de cabeça para baixo? Eles viraram nação de pernas para o ar e 4 mil pregadores se reúnem por 10 dias custando 5 milhões de dólares. E ninguém sequer percebeu que eles estiveram na cidade. Não tem lógica. Então, aqui está a pergunta que você deve se fazer. Qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo de Atos 2 e o batismo com o Espírito Santo de hoje? Há uma discrepância terrível. Mas, obviamente, a igreja do Novo Testamento e a de hoje são duas coisas muito, muito diferentes. E outra coisa, é bom ir à escola bíblica. Eu fui uma vez. Mas você pode aprender muito mais debaixo de uma árvore ou em algum lugar no campo com sua Bíblia e ouvindo a Deus do que ouvindo a qualquer outro te dando tudo mastigado. Apenas estudar a sua Bíblia não te tornará um santo. Tem que penetrar na sua corrente sanguínea e percorrer por você. Você pode encher sua cabeça de conhecimento, e isso é bom. Você pode aprender hebraico e grego, o que é legal, mas não há nenhum substituto para um relacionamento pessoal com o próprio Deus. Vocês se lembram quando eles nomearam os sacerdotes no ritual antigo do Velho Testamento? E Deus disse, Separe Arão e Seus filhos para que eles ministrem a mim. Agora, quantos de vocês ministram ao Senhor hoje em dia? Não trabalhar para Ele, mas trabalhar com Ele. Não apenas falar para Ele, mas uma via de mão dupla onde Ele fala de volta. Vou dizer algo. Se você está diante de Deus, você nunca se ajoelha diante dos homens. O homem que esteve na presença do Deus Santo e Eterno nunca se curvará. Nunca será flexível. Ele entrega a palavra que Deus o deu. Vamos lá, agora me diga. Você gostaria de acordar de manhã e que Deus te dissesse, vá à Casa Branca o mais rápido que puder e diga ao presidente, com todas as suas ocupações, nada é mais importante do que o que eu tenho a dizer. Eu estive com Deus e Ele me disse que vai virar a chave do céu assim e vai fechar o céu para não chover mais. Agora vamos. Você ama os Estados Unidos o suficiente para mandá-lo à falência? É melhor uma nação ir gorda para o inferno ou ir magra para o céu? Mas esses homens amavam tanto a Deus que eles se machucavam quando Deus se machucava. Eles não se machucavam só porque os vizinhos diziam quando vamos ter mais comida, quando os preços vão baixar, quando a economia vai se recuperar, quando a inflação vai diminuir. Quantos pregadores vocês acham que vão ao púlpito neste domingo dizer escutem, os Estados Unidos passaram mais uma semana machucando a Deus, quebrando os seus mandamentos. Estamos violando os seus sábados. Estamos legalizando o aborto. Estamos legalizando o homossexualismo. Estamos do lado do diabo. Você não se tornaria o homem do ano. Antes que você terminasse, os diáconos te fariam sair pela porta da frente. E a glória de Deus desceu. E numa noite ele disse, quantos de vocês creem que o Espírito Santo ainda é o mesmo e que ele virá sobre as pessoas e quebrantará os corações? Vem até a frente. Milhares de pessoas foram até a frente. E ele disse, eu comecei a impor mãos e todos eles caíram no chão, mas eu nunca disse para eles fazerem isso. De repente alguém disse, oh, meus olhos foram abertos, eu posso ver. Oh, meus ouvidos foram abertos, eu posso ouvir. Oh, minha perna aleijada, eu posso senti-la. E eles começaram a pular e saltar, louvando ao Senhor. Sabe, não se faz isso em um culto decente. Só se faz isso em um culto indecente. Sabe, muitos de nós perderemos o status na primeira vez que o Espírito Santo descer num culto. Todos nós abandonaremos nossas críticas negativas também. Não é incrível como muitos pregadores acreditam na Bíblia de capa a capa até que realmente veem um miraculoso? Hum? Mas cristianismo, que não é sobrenatural, é superficial. Você não pode separar o sobrenatural deste santo e magnífico Deus que nós temos. Acho que uma coisa que me impressiona é como nossa memória é curta. Todos nós. Quão rapidamente esquecemos as misericórdias de Deus? Quão rápido esquecemos os juízos de Deus? Você pode levantar todas as estatísticas, mas em nome de Deus, por que não paramos de olhar para as dificuldades e não olhamos para Deus? Então, eis aqui um homem. Ele orou e o fogo caiu. Ele orou e o povo caiu. Ele orou e a chuva caiu. Você gostaria que ele fosse diácono na sua igreja? Sabe, nós temos muitos Acabes hoje em dia, mas pouquíssimos Elias. Talvez devêssemos mudar a pergunta, não, onde está o Deus de Elias? Mas sim, onde estão os Elias de Deus? Hum? Você acha que está preparado? Seja você um professor aqui ou um aluno para ouvir a voz de Deus dizer, escute, eu quero que você saia e encontre uma caverna e fique lá três anos e meio até ouvir a minha voz. E em seguida você vem e se levanta diante de reis e governadores. Eu digo isso com todo respeito. Sabe, não é muito difícil fazer gravações e agitar as pessoas. Não é muito difícil escrever livros. Eu escrevo livros. Mas me diga, onde estão os homens que podem fazer cair fogo do céu hoje em dia? Qualquer um pode comprar nossas gravações. Quase todo dia as pessoas me perguntam, você está escrevendo outro livro? Você vai escrever algum livro sobre o trono do julgamento? Algum livro sobre adoração? Não precisa de muita coragem moral para sentar numa cadeira tiratória, pegar minha Bíblia e anotar algumas referências e encontrar um monte de coisas acumuladas aqui na minha mente. Mas se eu encontrar a cabe pelo caminho? Aí um cara vai e deixa o machado voar, mas tem muita gente e ele não quer que ninguém perceba. Então ele tem que cortar a árvore com o cabo. Você acha ridículo. Mas é isso que alguns de nós estamos fazendo. Você está tentando cortar a árvore com o cabo apenas com o conhecimento da palavra de Deus e não com unção. onde você perdeu aquela unção e ternura que você tinha alguns anos atrás? De jeito nenhum. Todo pregador aborda esse versículo do jeito errado. Você perdeu o primeiro amor. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz, você abandonou o primeiro amor. Onde você pode recuperar aquela ternura, aquela intimidade que você tinha com Deus? Onde você fez uma escolha? Talvez você começou a fletar com uma namorada e negligenciou o estudo da Bíblia e da oração. Ou foi jogar handball ou qualquer outra coisa. Handball é pecado? Sim, é pecado se você amar isso mais do que Deus. Agora, não é suficiente confessar. Há algo além de confessar. Que precisa ser não só arrependimento. Que precisa ser, quando for possível, claro, nem sempre é possível. Mas deve haver restituição. Sabe, você pode perder a acessibilidade com Deus mesmo na escola bíblica. Eu creio que metade dos motivos de não termos avivamento é por não reconstruirmos nossos altares. Não reparamos. Você ainda assim tem que voltar diante de Deus em humilhação e lágrimas e reparar o altar que foi derrubado. Aqueles votos que você fez e não cumpriu. Talvez você fez algo do tipo, semana passada eu vou orar pelo menos uma hora por dia. Eu vou estudar a Bíblia pelo menos uma hora além das minhas atividades da escola. Eu vou dar mais do meu dinheiro ou algo do tipo. Qualquer voto que você tenha feito, qualquer voto que eu tenha feito, devemos reparar o altar. Eu creio que é um segredo reparar o altar que foi derrubado. Sabe, um dia de avivamento do Espírito Santo será melhor para todos nós do que dez anos de escola bíblica. Quando o fogo cai, você não fica apenas ali confessando, mas nos prostramos diante de Deus. O povo diz, bem, isso não vai acontecer. Reconstrua o altar novamente. Que altar? Veja, apenas confessar não é suficiente. Hoje em dia, as duas palavras menos populares do evangelismo, a primeira é arrependimento. Mas a menos popular mesmo é restituição. Agora veja, se você colocou aquela moça em apuros e a abandonou, volte lá e dê algum dinheiro a ela e lhe tire dos apuros. Se você roubou algum dinheiro do seu chefe, vá e lhe restitua. Se você fez algum voto com Deus, eu vou orar hoje, algumas horas ou minutos, e não cumpriu. Você não pode enganar a Deus. Você está enganando a si mesmo. Não diga, não estou crescendo em graça. Eu não pareço estar crescendo ou ficando mais forte. E por que você deveria estar? Mas a pomba não come nada morto, nada imundo. Ela nem sequer coloca seus pezinhos nisto.